alô pessoal aqui mais uma vez com a graça de deus é nefasto pra tio está falando e hoje pessoal estou com a super dica aí pra vocês mas antes de eu passar essa dica pessoal gostaria de agradecer aí por vocês que me homenagearam aí deram feliz natal pra mim a minha paz no facebook aquelas homenagens quero dizer a você muito obrigado por tudo que deus abcê sua família e você cada dia vez mais que 2017 pessoal seja um ano de prosperidade e uma renovação de um ano novo para todos nós também entendendo que ele proteja nós cada dia mais e se você não me acompanhou na minha página a homenagem que eu fiz também a vocês aí no natal dá uma passada lá gente vou deixar aqui no link na descrição aqui embaixo para você ir lá acompanhar lá a minha fanpage no facebook que torna é todas as coisas que eu mostro aqui no canal que tem lá não tem coisas que lá tem que aqui não tem pessoal então dá uma passada lá garanto que vocês vão gostar super fácil e hoje pessoal eu tô com uma super dica aí para vocês aí como vocês já viram o que é isso não é fácil pessoal eu tô muito feliz por tudo vou ensinar vocês minha receita secreta mágica isso aqui pessoal é casca de canela se você se você cheirar é muito forte gente muito forte muito forte muito forte e se você cheirar e vocês podem ver aqui aqui está no sítio da minha casa aqui vocês podem ver aqui o pé de canela se vocês vocem é uma por quê de canela eu não sei sabe até a folha gente é uma folha aqui em esmagar ali Como vocês veem, muito forte e cheio, como vocês veem é uma árvore, como vocês veem aqui ó, já raspei todo o tronco. Vocês podem ver, raspei já aqui. Vocês podem ver aí pessoal. E o que eu quero passar para vocês, o que é que vocês vão fazer com esse ingrediente, que é a casca da canela. Pessoal, vocês vão botar essa casca no sol, vai deixar ela secar. Quando ela secar gente, vocês vão botar ela no liquidificador e vai ralar. Vai deixar o pó, o pó. Para que serve esse pó gente? Esse pó gente, além de ser um ótimo adubo para suas plantas, ele serve também como fertilizante. Para as pragas, deixar sua horta em paz. Não está ali aperreando. E também é um poderoso adubo gente. Estão me entendendo? Aqui estão as cascas. Eu vou aqui, já já eu volto. Vou preparar isso aqui. Como vocês estão vendo. Já já eu volto. Espera aí viu. Alô pessoal. Dando continuidade ao vídeo. Como vocês podem ver. Já ralei pessoal. Aquela canela toda verde. Do jeito que ela estava. Como vocês podem ver aqui ó. Toda ralada já no liquidificador. Como vocês podem ver aí. Já utilizei. Essa folha aqui é a folha da canela. Você pode recortar essas folhas todinha picadinho. Botar em cima da sua terra. Serve como adubo também. Fertilizante. Mas o principal gente. É isso aqui. Se você cheirar gente. É muito forte pessoal. Muito forte mesmo o cheiro. Aí vocês falam. Manifasto. Aqui em perto de onde eu moro. Não tem pé de canela. O que é que nós podemos fazer? Pessoal. Aqueles pacotes de canela. Que vem do supermercado. Você pode utilizar. Na sua planta. Como fertilizante. Ou como um adubo. Mas sendo que. Você sabe aqui. Que tudo do meu canal aqui. É orgânico. Grátis. Sem gastar dinheiro. Tudo a base do 0800. Então. Está aqui o pó. Você deixar. De um dia para o outro. No sol. Bem quente pessoal. Ele não está pronto. Para utilizar. Agora. Eu vou deixar. Amanhã no sol. E depois. Eu vou botar. Na minha planta. Como vocês podem ver. Vocês podem utilizar. Em qualquer tipo de planta. O cheiro. É muito forte. Muito forte mesmo gente. E sua planta. Vai adorar. Serve para frutíferas. Hortaliças. Vegetais. Legumes. Verduras. Qualquer tipo de planta. E é isso aí pessoal. Você que gostou aí. Dá um joinha. Comenta aí no vídeo. Compartilha. Vamos fazer. Uma sociedade. Amigável. Aqui no nosso canal pessoal. Vamos comentar. Vamos ser amigo. Fala aí. O que está precisando. Você curtindo. O meu vídeo. Ele vai sendo divulgado. Assim eu trago. Cada vez mais. Vídeos de qualidade. Para vocês. Então. Bora comentar pessoal. Não é fácil. Quero que você faça isso. Comenta aí embaixo. Não é fácil. Isso. Comenta aí embaixo gente. Que assim. A gente um ajuda o outro. E como vocês sabem. Eu divulgo o vídeo. E cada vez que meus vídeos. É divulgado. Isso é muito gratificante. Para mim. E eu trago mais vídeos. De qualidade. E hoje. Eu mostrei a você. Minha receita secreta. Que é essa. Para espantar. Todos os bichos. Da sua horta. E ainda serve. Como um excelente. Adobo. Então pessoal. Gostou aí. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Vai deixando aquele like. Já sabe como é. Vou ficando por aqui. Um feliz 2017. Abençoado. Com muita paz. E para você que não viu. Minha homenagem de Natal. Eu vou deixando para você aqui. Um feliz. Ex. Passado. Natal. E um próspero. Ano novo. Com muita saúde. E que 2017. Venha. Muito. E muito feliz. Na sua vida. Vou ficando por aqui. E tchau. Tchau pessoal. Tchau. 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 Obrigado.